Música 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Má sema a me Semá a me Má e Salve Aleluia Sigo E agora, a bismã, embora a fumissão, embora a fumissão, os carambi, o ciclo, o fogo aqui na ciclo, o que manda a volta. Agora, a fumo, agora, o bando, a bismã, que a gente chama uma salva na presa e a banda e o que a gente só confunde na confundência e aquele que a gente não só com o malo e o que a gente ainda pode ir o que a gente ainda não só vão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Não é que eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso Porque sim, vários anos V Sodré Jesus, que você me parece que eles precisam Mas isso vai falar sobre nós Eu vou falar sobre isso Então eu vou falar sobre isso Não vou falar sobre isso Eu vou falar sobre isso Agora, vamos lá. Mas queremos dizer o que femenos devem abraçar os seus filhos. Não há que bloquear você. Você sabe? Não há que bloquear você. Não há impairment? Mas enfim... a dica uma amarelo e pra mim a moesia e no meu occhio, a amarelo e pra mim a moesia a minha proposta, a minha proposta a pressa, a amarelo e pra mim a minha vida, a amarelo a minha proposta, a amarelo e pra mim a minha proposta, a amarelo, a amarelo, a amarelo a amarelo, 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 a amarelo a amarelo, 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 O que é que era um momento que a gente faz? O que é assim? Não é mais que os pais, quando os pais não estão fazendo um alívio, o que o pessoal não é? O que é que não é? O que é que os pais? O que é que os pais? O que é que os pais? Mas o favor da minha, que se faz numa cidade uma, que chega a ele. Essa é uma cidade uma agulha, que porque ela não vai, não quebra agulha negada ou ela é outra pessoa, que vem e se desiginando agora a agulha no ritual na impianade da sua sua cidade aqui. O que é relacionado? Olha, que ele funcionou. Então, ele vai agradecer. Ele vai agradecer. Não vai agradecer... E agora, ele vai e 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 vai passar e vai Ele a menina entregar o mojão no colônia e-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Eu tenho medo de ter que ir e-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Ele a vinha de ter que ir embora. A CIDADE NO BRASIL O que é que eu não nos apoiro, eu não pôs aqui. Pôs muito assim, você não vai virar para nós. Nós temos que ir para nós. Nós temos que ir para nós. Para mim, nós temos que ir para nós. A gente vai para casa. O que eu falo em casa? Vamos. Vamos lá. Eu não vou passar. O que é isso? Então, o dia que o meu nome A gente sabe que o meu tio a minha casita O que o meu nome é confedado Da vida em uma casa Essa volta que eu fico Que eu não faço alguma coisa Mas é que o seu dedo com o meu risco O seu dedo com o meu risco O seu dedo com o meu risco O meu nome é o meu trabalho Que já é uma accredição Eu sou o meu nome é f業ão Se fizeram coisas Tava lugar Tava lugar Porque o meu nome é Magnificor A Esso A gente vai fazer isso. que foi o que que eu estava usando para ter que entenderia o que eu eu e quando eu o meu nome já que eu não eu não o que eu não eu vou mais tirar a roupa e depois eu colar ali eu como lá lá, então, eu vou pegar aqui e lá, eu vou pegar aqui, aí eu vou pegar aqui, agora eu estou E aí 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 A senhora a limba da agama na pala, disse que vamos atender a agama na pala, e eu vou ao seu lado. Então disse que a limba da agama na pala, disse que não se atender a agama na pala, quando a agama na pala ela faz a cura. A senhora a limba do fogo walkou na pala, o que ele não aconteceu. A comunidade, a quem foi que ele andava na cidade, ele podia e não tinha que ir para quem ele andava. Mas, depois, eu escolhia o meu, eu falo para agora no passado. Eu disse que já saí que o passado, já o dia do mês do passado, fazia que eu gostava do passado. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? têm para mim macro-classivo de mim, naquele consumo, ao lado, querem para o avó a harmonia. Amém, virem o sabato. O nesta és a наша dear. Porém, o quatrava-lova sabato, o cilcri, a tornar-lova-lova sabato, o quatrava sabato, o quatrava sabato, o quatrava-lova sabato, eu estou com a rada uma uma sabata você tem um dia uma uma sabata uma 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 Então, vamos lá, vamos lá. E a segunda pergunta, eu vou falar sobre a lei que está falando sobre o país. Eu vou falar sobre a lei que está falando sobre a lei que está falando sobre a lei que está falando sobre a lei. E a primeira pergunta, eu vou falar sobre a lei que está falando sobre a lei que está falando sobre a lei. Aconte a tua na história, na minha vida. História que a gente está em boia, na minha parte, que a minha própria. Não há uma história. Não há uma história. Amém. 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 Este é o meu A CIDADE NO BRASIL 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 o seu pai, o meu filho, o seu pai, 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 o seu pai O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 Já ganhae com o rumo e a nubu e a gole. Sim, já ganhae com o rumo e a nubu e a gole. Não há tempo. Já ganhae com o rumo e a nubu e a gole. Sim, já ganhae com o rumo e a gole. Já ganhae com o rumo e a gole. Já ganhaes, já ganhaes. Já ganhae com o rumo e a gole. E saia, cita-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola. E saia, cita-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola. E saia, cita-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola-tola- E então? Não é? Quala. E aí? Mas se você fica falando? E se você... Você não está falando. E assim ficou falando. E se você irei. E se pode fazer a сейчас... Então? Então... Eu só entendi. E aí? Então... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?